O outro lado quer legalizar o aborto. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. O outro lado ataca a família. Cuidado, puto perdiz. São feministas. Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa que é um homem. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou defender o aborto e vou questionar a família. Vou legalizar a maconha, vou derrubar a burguesia. O gênero eu desconstruo, eu já me assumi comunista. Que é pra ver se você vota em Lula e Alckmin também. Que é pra ver se você vota pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero rasgar fantasias. Eu vou transformar as igrejas em teatros e livrarias. Vou estatizar latifúndios. Vou socializar as usinas. Vou organizar um congresso de sovietes lá em Brasília. Que é pra ver se você vota em Lula e Alckmin também. Que é pra ver se você vota pra mim. O que eu disse é o seguinte, é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública.